Os Céus Quem compreenderá a mente do Senhor Quem não te louvará da vida é o autor A expressão exata de Deus, o Pai, o amor Aquele que era, era de fim, nosso Redentor Jesus Nos rendemos, pois Tu és Senhor e Rei pra sempre Senhor e Rei pra sempre Cristo Força, majestade e domenio extra Em Ti Nos Céus proclamam Tua glória Teu firmamento Anuncia as obras de Tuas mãos Jesus O Verbo se encarnou O Filho de Deus se entregou em nosso favor Quem compreenderá a mente do Senhor Quem não te louvará da vida é o autor A expressão exata de Deus, o Pai, o amor O Filho de Deus se entregou Aquele que era, era de fim, nosso Redentor O Filho de Deus se entregou Jesus Jesus Nos rendemos, pois Tu és Senhor e Rei pra sempre Senhor e Rei pra sempre Cristo Cristo Força, majestade e domenio extra Poderoso Deus Deus Poderoso 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 Deus Jesus 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 O Rei da glória O Rei da glória Jesus 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 O Rei da glória O Rei da glória Jesus 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 O Rei da glória O Rei da glória O Rei da glória Jesus 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 O Rei da glória O Rei da glória Eu adorarei Jesus 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 Eu adorarei O dono da nossa adoração O dono do nosso coração A Ele a nossa devoção Ao Rei da glória O Rei da glória O dono da nossa adoração O dono do nosso coração 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 Quem é este Rei da glória? O nome dele é Jesus, o Rei da glória Nós não adoraremos homens Adoraremos ao Rei da glória Amém, amém, amém Ele é o Rei, o Senhor dos exércitos Poderoso das batalhas O Senhor dos exércitos é O Rei da glória O Senhor dos exércitos é o Senhor dos exércitos O Senhor dos exércitos é o Senhor dos exércitos Aquele que é, que é e que há de vir Aquele que é, que é e que há de vir Aquele que é, que é e que há de vir Jesus, 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 Jesus Ele é Aquele que é, que é e que haja o fim Aquele que é, que é e que haja o fim Aquele que é, que é e que haja o fim Jesus 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 Eu quero ir aqui Vi fazer aqui Ele vir 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 aqui Que há de vir, Jesus 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 Nos vendemos, nós tuas Senhor e Rei pra sempre Senhor e Rei pra sempre Cristo Vossa majestade Tomei 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 Jesus Nos vendemos, pois tuas Senhor e Rei pra sempre Senhor e Rei pra sempre Cristo Vossa majestade Tomei Tomei Estão De Poderoso Deus 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 Jesus, só exalte, só agradeça, só engrandeça o nome dEle, apenas agradeça, a gratidão Jesus, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração Recebe a nossa adoração, recebe a nossa adoração Jesus, só agradeça, só agradeça, só agradeça, só agradeça, a gratidão Jesus, só agradeça, 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 só Exaltar Ó Senhor Exaltar 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 Ó Senhor Exaltar 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 Exaltar